Olá pessoal, Gustavo Freitas falando e estou fazendo a transmissão aqui direto do workshop Vá para o Próximo Nível, meu workshop está acontecendo aqui em São Paulo e olha a galera trabalhando, discutindo, conversando estratégias, nós já estamos chegando às duas últimas horas do evento e foi bem legal, se você não pôde vir é uma pena, todo mundo está gostando muito do que está sendo passado aqui das estratégias que estão sendo compartilhadas, o pessoal está terminando uma atividade agora o evento foi totalmente prático, vai ser assim até o final e não sei se eu vou fazer outros eventos como esse dá muito trabalho, mas está muito legal, gostei muito da experiência e quem sabe vai acontecer outros e você vai poder fazer parte aqui com a gente estou transmitindo aqui só para você ter um gostinho do que foi passado aqui eu espero realmente se eu fizer outro que você possa vir, não decidi ainda se eu vou fazer ou não trabalheira, mas a realização está muito legal, o pessoal está gostando muito vamos dar uma passeada por aqui Douglas Souza está aqui o pessoal aí trabalhando, discutindo, estratégias o Fernando Parmezano está aqui também e aí pessoal aí trabalhando, o Mitchell está aqui também até o Djavan veio, opa, esse dia, caramba vou cantar para vocês, o Almeida está aqui também canta aí, é uma palhinha, não, só no final só no final, no final eu canto pessoal, se o Djavan não cantar depois vocês me lembram aí que eu vou botar o link do Facebook dele para vocês irem lá e encher o saco dele essa aqui é a funcionária mais bonita do evento aí o pessoal está aí batendo papo, discutindo, conversando estratégias fazendo o network o Márcio está aqui esse aqui é o cara que está transformando o marco de afiliação de produtos aqui no Brasil é isso aí pessoal você não pode vir uma pena mas não deixe de vir no próximo se for acontecer, fica atento o pessoal aqui está indo para o próximo nível mesmo e quem sabe na próxima vez você também vai estar aqui ah, o Arlindo aqui também, para terminar o próximo vem, você vai te mostrar? vai, não sei talvez, vai trabalhar está muito trabalho a Rio sabe que também está organizando o evento qualquer evento, se você quiser, venha, vale muito a pena é isso aí, vamos discutindo aqui com o pessoal trabalhando aqui o pessoal está suando a camisa mesmo para levar o negócio deles aí no próximo nível um grande abraço até a próxima